Teve a saída, Júnior Brasil, do Alan. O Atlético disse que o jogador quis sair, pediu para sair, e aí achou a melhor condição de sair. O Atlético conseguiu R$ 35 milhões para ele nessa negociação com o Flamengo, receberia cerca de R$ 18 milhões agora. No fim do ano, são mais R$ 14 milhões e, no meio do ano que vem, R$ 10 milhões. Foi um bom negócio, Júnior? Para mim, não. Você abriu mão do melhor primeiro volante do Brasil, que é o Alan. Por mais que se fale, ah, o Atlético precisa de dinheiro. Já que está encontrando alternativas, até a própria questão envolvendo a SAF, eu acho que se tivesse um pouco de paciência, uma solução poderia ser encontrada. Você abriu mão de um cara porque o batalha também. Ah, o batalha está muito bem. E na falta de um batalha? Aí o que você vai ter? O Otávio, que a gente sabe que, às vezes, que entrou, não correspondeu. Apesar de eu gostar do futebol dele, é um cara de muito potencial. Mas você não tem aquela alternativa. E ele, o Alan, é um cara que soma demais. É um cara que é muito importante. E o que é pior, se você quer brigar por título, eu vou reforçar meu rival? Não dá. Isso eu não concordo. Eu não entendo. Se tivesse indo para o exterior, beleza. Vamos bater palma. Tem hora que não tem jeito. Agora vai reforçar aqui seu adversário, numa briga direta. Flamengo está pegando todo mundo. Você ainda vai. Toma aqui, Flamengo. Por mais que eu saiba que está apertando o sapato do Atlético. Eu não faria isso. Tentaria encontrar outras alternativas. Mas o Alan, não. Só que tem um detalhe que a gente não pode esquecer nunca. Eles falam, né? A carreta no anel não para. Jogador também, quando quer ir embora, é muito difícil. É muito difícil. Então, até para contornar isso, eu não sei o tanto que pesou. Rodrigo Caetano falou da vontade do jogador. Mas assim, talvez se tivesse sido apresentado algo, e foi, mas algo mais atraente. Porque ele estava num atraso de grana com relação a outros jogadores há muito tempo. Ele estava defasado há muito tempo. Então, a insatisfação dele já vinha há um bom tempo também. Não podemos esquecer disso. E aí